Facas Serra Grande, mais de 100 anos de tradição. Cada produto é uma peça única. Facas em inox, carbono e damasco, para uso em tarefas cotidianas, hobby, esportes, pelo prazer de colecionar e para a lida de campo. Facas personalizadas para a sua empresa. Serra Grande, toda linha de facas artesanais e ferramentas agrícolas em Gramado, Rio Grande do Sul. Acesse nosso site ou ligue 5432953001 ou 5491168191. Facas, Serra Grande.